Fala galera do Radiologia 10! Pessoal, hoje eu vim aqui para trazer um vídeo para vocês sobre técnicas de orientações e posicionamento para joelho ou seja, não é o posicionamento em si são orientações que muitas vezes vocês viram uma menção no Montraja, por exemplo, e ficam algumas dúvidas então hoje nesse vídeo você vai ver algumas diretrizes orientações para que o seu posicionamento de joelho saia top top, beleza? Vem comigo! Fala galera, então qual que é o importante? Você colocar o suporte embaixo do joelho, para que? Para que o RI, o receptor de imagem, fique o mais próximo possível da área de exame, certo? Outra coisa, o filme pode ser 18x24, paisagem, ou seja, transversal o joelho, no caso a perna, pode estar flexionada mais ou menos a 45 graus 180, 90, então aqui seria mais ou menos a 45 graus, ok? O raio central, ele vai entrar perpendicular à perna Então o raio central, ele vai ser angulado, porém perpendicular à perna Ou seja, perpendicular o que? Em linha reta Perpendicular ao receptor de imagem Ele vai descer em linha reta em relação ao receptor de imagem Esse posicionamento é perpendicular, não em relação ao receptor Em relação à perna, então o que é a perna? Do joelho até o transversal, isso é membros inferiores, tá? Fêbo, coxa, perna, tíbia e fíbulo, tá? Tíbia, parte interna, medial, fíbula, parte lateral Então o raio central, ele vai entrar perpendicular, tá? Mais ou menos a 40, 45 graus Perpendicular em relação à perna, tá? Daí é só realizar a colimação E ele vai entrar a mais ou menos 1,25 Abaixo do ápice da patela A patela é o osso de cesabóide que faz a articulação do joelho, tá? Então perpendicular em relação à perna, tá? Não em relação ao fíbulo Beleza? E aí pessoal, gostaram do posicionamento? Gostaram do vídeo? Gostaram das orientações? Deixa um comentário aí Se inscreve no canal Dê o link para ajudar a gente nisso, tá bom? E até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON